Fala galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a Cazé TV, trazendo o Campeonato Carioca pra você. Aí na tela, maravilhosamente bem, Vasco e Boa Vista, partida válida pela nona rodada do Campeonato Carioca. E você vai acompanhar tudo com a gente, só aqui na Cazé TV, trazendo todas as emoções desse grande jogo. Jogo importante pro Vasco, que nesse momento está fora do G4, precisa da vitória. Vem num momento de engrenar, esse é o modo Vasco no momento. Ou seja, uma vitória contra o Botafogo no Clássico pelo Carioca, uma vitória contundente contra o Trem pela Copa do Brasil, aplicou um 4x0 e vem em busca de conquistar mais uma vitória, uma sequência positiva pro Barbieri no comando do Vasco. E o Boa Vista, o Boa Vista é o último colocado no Campeonato Carioca. Ao Daniel Valentim, bola rolando, e você com a gente, acompanhando esse grande jogo aqui na Cazé TV, especial pra você em todos os detalhes. Pablo, tocando essa bola mais atrás, chega nos pés do Caio Felipe. Aí ele cai, arbitragem em cima do... Arbitragem, tem cobrança aqui, vem com muita curva no segundo poste. Taque de cabeça pra fora, chegava fechando o Éder. Bola perigosa e o Vasco esperava talvez uma bola mais fechada, ela foi ganhando direita. Gabriel Peck, já dominou, tocou essa bola mais à frente e vem o Puma no cruzamento! E o goleiro pro gol não acertou em cheio, Pedro Raul. Mas é a bola na direção do centroavante, é o cara de referência dentro da grande área, Pedro Aza. Essa jogada do Vasco tem sido característica durante a temporada. O Puma tocou mais atrás, Marquinhos, rolou pra dentro da grande área, bola rolada na meia lua, Rian bateu. Olha a chance do Boa Vista! Tá parado o jogo, marcado o impedimento do Marquinhos. Na finalização do Rian, Marquinhos já tentou passe mais à frente, essa bola foi muito forte. E a dividida, a arbitragem paralisa e marca. Já vamos ter a aplicação de um cartãozinho amarelo, cartão amarelo pro Caio Felipe. Foi bem... A partida está esfirmando aí nesse aqui. Roubo de bola, olha o toque dentro da área, Pedro Raul chegou a dividir. Eu acho que é uma boa, então vai lá e faça a sua bem com a gente. Pedro Raul dentro da área, bateu, gol! Gol! Do Vasco! Olha ele aí, Pedro Raul! Recebeu dentro da área, bate o canto, rasante! É isso, galera, tá difícil! Três primeiras rodadas com o Atlético como mandante pra você acompanhar. Então olha o Vasco chegando, a bola vai na direção do gol! Passando e aí acompanha o goleiro Fernando, essa bola perigosíssima. Mais uma vez o lançamento pra dentro da área, o torcedor do Vasco. Bom, hoje não vai ter! Sim! Tá bom demais! É isso aí, é com vocês aí! Alex Teixeira puxou o contra-ataque, caiu, a arbitragem só apontou e marcou a falta. Ele demorou pra sinalizar, eu pensei que ele ia fazer o gesto, sabe? Balança a mão falando. É onde o Pedro Raul ia correr pra ele dar esse passe, né? Isso é bem legal também ver essa comunicação dos dois. Cruzamento na área, o toque de cabeça, dá um toquinho, né, no Fernando. Ele gosta, levou pra linha de fundo, tenta o corte, pra cima da marcação, tocou pra dentro da área, é o Vasco chegando, vai sobrar pro Gabriel, cadê essa zaga pra tirar? Aí a sobra vai ficar com o Marquinhos! Chegou atrasado o Miranda. É lance pra cartão e a arbitragem já chega apontando que vai dar o cartão amarelo. Vai ser o primeiro cartão amarelo aplicado pro time do Vasco. Vasco bem posicionado, Piton descola o cruzamento, olha o Pedro Raul, acabou furando, ele tenta o trabalho de pivô, gira contra a marcação, rolou, ficou curta essa bola dentro da... Aí a jogada pelo lado direito, toque de calcanhar, Puma Rodrigues ganhou espaço na linha de fundo, rolou pra trás, Jair ajeitou, Peck no canto pra fora! Boa construção, de pé em pé, e o que chama atenção também, Pedrosa, como Jair alcança a liberdade pra chegar dentro da área. O tempo inteiro, ele consegue se livrar quando tá sem a bola, e foi importantíssimo porque ele já esperava. É o Peck, próximo do bico da grande área, tocando profundidade, Puma Rodrigues, cruzamento por baixo nas mãos do Fernando. O Vasco já perdeu, o Vasco já retoma, e o Vasco chega dentro da área, olha a chance do Piton, cruzamento por baixo, ao bloqueio esperto, cirúrgico do Kevin. Chegou no momento certo, na hora certa, se jogando, mas já era marcado o impedimento do ataque do Vasco. Vamos ver o lance de novo, ó. Você vê a recuperação do Jair, na hora que armaram o jogo por dentro, e escapou, deu velocidade, passa o pé em cima da bola, que lindo, lance, abatida pro gol, pra fora. Já tá voltando o Rodrigo. Mais um grande lance, mas houve desvia, escanteio pra equipe do Boa Vista. Deram espaço, e o Eder conduziu, ele bateu o domínio da jogada, agora vai pro mano a mano. Gabriel Peck, e agora? Pra pé, na esquerda, bateu pro gol! Espalma, Fernando! Coloca essa bola pela linha de fundo, tem jogador caindo dentro da área. Dan Lessa, você está na imagem nesse momento, estamos destacando você. Olha só! A utilizada agora sim autoriza. Vem o levantamento, viu, com a cabeça esquerda, a bola viaja pra dentro da área. E o toque de cabeça curtinho, ó, traz pra canhota. E agora na indefinição, na cavada, uma dentro da área, bateu na trave! Pega no pé da trave direita do Fernando! Tem mais Vasco no campo de ataque, tem mais Vasco na pressão. Piton tentou a evolução, é falta! E aí o Gabriel Peck falou... Rodrigo no passe rasante, as movimentações ofensivas do Vasco, Pedro Raul no giro de pivô, tocou o Alex Teixeira, pegou o Fernando, voltou! Gol do Vasco! É Vasco! Segundo tempo! Bola rolando! E você vem com a gente aqui na KZTV, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, mandando... Já conseguindo a velocidade também, recupera a bola e ele consegue ser efetivo. O Mita Rodrigues do cruzamento, passa pelo Pedro Raul! Essa bola vai indo pra fora. Boa jogada pelo lado direito da equipe do Vasco, fechava também. Foi do Éder. Chega no Di Maria, ó. Ele versus o Léo, e o Léo chegou, mas fez a falta. E fica indignado com a marcação da arbitragem, o Léo. Era a movimentação dentro da grande área. Lucena levantou, o toque de cabeça vai passando por todo mundo. Mas já estava marcado o impedimento. Mas subiu sozinho o Rangel, hein? Sozinho dentro da grande área do Vasco. Jogador pro campo de ataque, linda finta, tocou na direita, Peck recebeu, perna esquerda bateu, pra fora! Transição em velocidade, o Vasco chega mais uma vez. Ficou se lamentando o Gabriel Peck. Olha o passe do Alex Teixeira. E aí o Peck faz aquele movimento do jeito que ele gosta, né? Ele traz pra perna boa e finaliza, e essa bola vai pra fora. Do Vasco no campo de ataque, o passe pra dentro da área. Pedro Raul ajeitou, olha a finalização pro gol, pra fora! Na hora certa, o Vasco de novo assusta. E chega muito bem dentro da área o Eric Marcos. Olha só a jogada do Peck, ó. Envolvente, deixa o marcador no chão. Marquinhos, por baixo, o corte foi preciso. Felipe, segurou, já tocou agora com o Marquinhos dentro da área. Tocou por baixo, defendeu o Léo Jardim. Agora sim ele encaixa. Conquistou um bom ataque também o time do Boa Vista. Trô na área, segunda finta. Terceiro ele perdeu um pouco de espaço. Prende a jogada, rola com o Puma. Rodrigues, ele bate cruzado. Rangel põe pra fora. A confiança tá em alta com os jogadores do Vasco. Vão fazendo fintas, dribles. Vai você. Vamos lá, pra cobrança de lateral. Paulo Vítor levantou pra dentro da área. Afastou mal a defesa, deu sombra pro chute e pro gol. Pra fora. Fala dele. Que ele quer mais jogo. Jair fica se lamentando, grande finalização. Não, porque o Vasco tem o Flamengo no próximo final de semana, né? Com 2 a 0 no placar, o adversário não oferece muito. Tocou na direita, vem cruzamento pra dentro da área. Um toque de cabeça, a bola ganha. Aquela altura danada, sai do gol. Recuperação do Boa Vista. Rian entrou na área, bateu cruzado. Um tapinha nela, deu rebote. Gol! Didi Maria é do Boa Vista! Vacilo na saída de bola do time do Vasco. O Rian ligado, olha como ele acelera. Ele tenta o chute cruzado. O Léo Jardim espalma. E o Didi Maria ligado no rebote. Coloca essa bola pro fundo da rede e diminui o Boa Vista no segundo tempo. Didi Maria! Ele pode não... Boa Vista, que se manda pro campo de ataque com tudo. E a falta acontece, vai ter cartão. Cartão para o Puma Rodrigues. Segundo cartão amarelo do Vasco no jogo. O Nenê fazendo o Alex Teixeira. Nenê no levantamento pra dentro da área, o desvio. Olha só pra ver o segundo pau! Gol! De Pumita Rodrigues! É do Vasco! Pra explodir o torcedor Vascaíra em San Januário! Tocou com a frente. Bola volta com o Nenê. Olha ele aí! Falta! Vovô Garoto Pedrosa! Bastou o segundo momento. Se vira aí do Boa Vista. Aquela confusão danada deu sobra. Pedro Raul ajeitou, bateu! Gol! Do Vasco! É de Pedro Raul! Mais um dele no jogo! É de Pedro Raul! É de Pedro Raul! Curtir o homem gol da temporada! Ele veio pra isso e olha, vai sobrar. Se você gostou do conteúdo, não deixe de dar um like e se inscrever no canal. Até a próxima!